E hoje aqui no canal eu vou te ensinar a fazer uma sopinha, gente, maravilhosa de soja super gostosa que vocês vão amar e ela é super fácil de fazer A primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma panela uma cebola média cortada em cubinhos Aqui você vai colocar também aproximadamente duas colheres de sopa de azeite ou de óleo o suficiente pra fritar a cebola, tá bom? Caso necessário você coloca mais um pouco Aqui agora, leve ao fogo médio pra baixo Vai ficar mexendo até essa cebola dar uma leve fritada Eu sempre desligo aqui o fogão e esqueço Ligou o fogão, você vai ficar mexendo até fritar E não esquece, clica no gostei que me ajuda bastante, tá bom? Aqui ó, deu uma leve fritada na cebola Você acrescenta dois dentes de alho amassados Aqui o alho frita bem rapidinho Aqui ó, já dá uma misturadinha E logo em seguida pode acrescentar o pimentão Aqui tem um pimentão pequeno cortado em cubinhos Aí acrescenta e mistura E você vai refogar por dois minutinhos Aqui ó, passou os dois minutinhos Aí você acrescenta um tomate bem maduro Cortado em cubinhos Vai acrescentando e misturando Vai acrescentar a pimenta do reino a gosto Aqui eu vou colocar aproximadamente um terço de colher de chá Aí você vai acrescentar uma colher de chá De páprica defumada a gosto E opcional, tá bom? Se você não tiver aí na sua casa E quiser fazer, pode fazer sem a páprica Que também dá certo Além da páprica, coloca também duas colheres de chá de colorau Lembre de baixar o fogo agora, tá? Pra não queimar Dá uma misturadinha aqui Acrescentar duas colheres de chá rasa de sal Qualquer coisa você coloca apenas uma e depois ajusta Aqui no meu caso eu vou colocar duas E caso você queira, caso você goste Você pode colocar também um caldo de carne ou de legumes Fica aí a seu critério Vou dar só mais uma misturadinha aqui Aqui ó, deu essa refogada Mais uns dois minutinhos mexendo Aí você acrescenta um molho de tomate da sua preferência Aqui tem um sachê de molho 340 gramas E acrescente também duas xícaras de chá de água 480 ml Aí aqui você vai deixar no fogo médio Até iniciar a fervura Aqui ó, iniciou a fervura Você desliga o fogo e acrescenta uma xícara de chá de soja Aí aqui você vai mexer bem Vai tampar e vai deixar a soja hidratando por 30 minutinhos Assim a soja vai puxar esse tempero e vai ficar bem gostosa Aqui ó, passou exatamente 30 minutinhos Aí aqui você vai colocar uma cenoura grande cortada em cubinhos Aqui a cenoura eu contei com um cubinho bem pequeno Porque ela demora um pouco mais de cozinhar, tá bom? Já a batata, o cubinho é maior Aqui eu acabei de acrescentar duas batatas médias cortadas em cubinhos E também um pedacinho de abóbora 200 gramas de abóbora E um chuchu médio cortado em cubinhos também Verduras a gosto, tá bom? Caso você não goste de alguma, você não coloca Aqui você acrescenta, dá uma misturadinha Coentro também Duas colheres de sopa de coentro picado A gosto Ó Dá essa misturadinha aqui e você já liga o fogo Aí você acrescenta 5 xícaras de chá de água Aqui ó, dá mais uma misturadinha Aí você vai tampar e vai deixar cozinhando Quando a verdura estiver quase pronta A gente coloca a massa, tá bom? Eu vou ver aqui quanto tempo vai ficar exatamente no meu caso E passo pra vocês Aqui ó, passou exatamente 28 minutos no meu caso Aí você tira a tampa Dá uma mexidinha assim Pega um pouco e prova Cuidado que tá quente, viu? Aqui no meu caso a quantidade de sal tá ótima Vou pegar um pedacinho da cenoura e vou provar A cenoura já tá molinha Aí você acrescenta meia xícara de chá de massa de sopa Aqui ó, opcional Caso você queira colocar uma xícara Pode ficar à vontade, tá bom? Só vou dar mais uma mexida aqui E aqui pra mim também a quantidade de água tá perfeita Caso você queira colocar um pouco mais, você coloca E volta a tampar Aqui eu vou deixar cozinhando por mais 6 minutos Que foi o tempo do cozimento da massa que eu vi na embalagem Mas não é pra deixar 6 minutinhos aqui e esquecer da panela não, tá bom? Em vez em quando você vem, abre, dá uma mexidinha Qualquer coisa você prova E quando você parar de mexer, você tampa e deixa cozinhando E essa sopa tá bem gostosa Comenta aí qual tipo de sopa que você mais gosta Se é de soja, frango, carne, camarão Comenta aí, a que tiver mais comentário Depois eu faço aqui no canal, tá bom? Já vou dizer uma coisa Aqui eu fiz um caldinho de milho Com frango maravilhoso Eu vou deixar o link na descrição do vídeo E num card aqui em cima Depois você vai lá aprender E não esquece de compartilhar esse vídeo Mandando nos grupos de WhatsApp Beijão na pontinha do nariz Amo todos vocês E eu vou comer aqui minha sopa Que tá nham, nham Muito bom Tchau